Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, entras tanta beleza, eu nem sei porquê Me dê atenção, então escute o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi maqueiro, minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, sou pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro E ela escorou do meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, não tenho dinheiro Só quero você, só quero você, só quero você Vai porrozão, vai porrozão, roda é massa Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, entras tanta beleza, eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escute o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi maqueiro, minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, sou pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou do meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, não tenho dinheiro Só quero você, só quero você Só quero você Se liga na batida Eu tô com suas colegas prontas pra fazer loucura Ativo o GPS, barra de camaracuba Domingão de sol, fazendo aquele calor A loira e a morena diz que vai botar terror Vai devagarinho Vai! Oi! Eu tô com suas colegas prontas pra fazer loucura Ativo o GPS, barra de camaracuba Domingão de sol, fazendo aquele calor A loira e a morena diz que vai botar terror Só devagarinho Vem devagarinho Vem devagarinho e faz o quadradinho Faz devagarinho Se liga no swing E é mãozinha, que porró levaça na apreensão Hoje eu largo da mulher E vou pra vaquejada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz o desmantelo Já regulei meu paredão e calcei a botinha Botei um WhatsApp chamando a menina Querei minha aliança e botei um anel Ela vai ver que no divórcio do vaqueiro Também tem um bar de mel Avisa a mulherada, é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Avisa a mulherada, o vaqueiro chegou Tô doido na balada, doido pra fazer amor Avisa a mulherada, é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Avisa a mulherada, o vaqueiro chegou Tô doido na balada, doido pra fazer amor Olha que hoje eu largo da mulher E vou pra vaquejada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz o desmantelo Já regulei meu paredão e calcei a botinha Botei um WhatsApp chamando a menina Botei minha aliança e botei um anel Ela vai ver que no divórcio do vaqueiro Também tem um bar de mel Avisa a mulherada, é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Avisa a mulherada, o vaqueiro chegou Tô doido na balada, doido pra fazer amor Avisa a mulherada, o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Avisa a mulherada, o vaqueiro chegou Tô doido na balada, doido pra fazer amor O meu paredão do paredão maior Mancha a sonalização Siga Se liga só Forró da massa Uxa aí meu juninho E o bonde tá aí O div vai arrebentar com ela do troinha aí O div vai arrebentar com ela Ela flexou na tcheca Ela flexou na tcheca Ela flexou na tcheca Olha o bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela Do Troinha aí, hoje vai arrebentar com ela Ela flexiona a checa, flexiona a checa 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 Ela vem pro cima toda arreganhada, ela gosta é dar pra beza Ela flexiona a checa, flexiona a checa Ela flexiona a checa, flexiona a checa Flexiona a checa, ela flexiona a checa Flexiona o negostazinho Segura o voo Me dê papá Olha o bonde daí, hoje vai repetar com ela Do Troinha aí, hoje vai repetar com ela Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela vem pro cima toda reganhada Ela gosta é dar pra beijo Ela vem pro cima toda reganhada Ela gosta é dar pra beijo Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Pega o som na teca, agora vai o Juninho Play, show Juninho Play E esse é meu porro, olha massa, se liga só no meu swing, bebê, vai, vai Já vou louco avisando que eu não tenho namorado Pode dar em cima de mim Se liga só no meu swing, vai, 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 meu porro, olha massa, bota pra cima Juninho Play Olha o swing, olha a pegada Já vou louco avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode ir lá em cima de mim Din, 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 pode ir lá em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão O teu tempo tá passando e tu não toma um atidoso Vou ter que ativar o meu módulo Estreito, um tapar na cara Esse rap da espera Vê se não fica roscando e recebe essa direita Meu chincredo favorito é o sabor de cireza Se não for pede muito, ah, cala a boca e me beija Logo avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode ir lá em cima de mim Din, 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 pode ir lá em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão Pega na mão Pega na mão e assume Pega na mão Pega na mão Pega na mão e assume Olha o swing Olha a pegada E esse meu fã roda é vassa Vou logo avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode ir lá em cima de mim Din, 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 pode ir lá em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão O teu tempo tá passando e tu não toma um ativote Vou ter que ativar o meu módulo Estreito, um tapar na cara Esse rap da espera E se não fica roscando e recebe essa direita Meu chincredo favorito é o sabor de cireza Se não poupede muito Ah, cala a boca e me beija Eu logo avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode ir lá em cima de mim Din, 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 pode ir lá em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão Pega na mão Pega na mão e assume Pega na mão Pega na mão Pega na mão e assume Vai E é belzinha E o trono é mais solido História que é sucesso menino Forró devassa Eu botei uma banda pra tocar forró Forró que é demais Com a bota do gogó Eu botei uma banda pra tocar forró Forró que é demais Forró é no gogó Eu botei uma banda pra tocar forró Forró que é de macho, forrói no gogó Eu botei uma banda pra tocar forró Forró que é de macho, forrói no gogó Pega essa novinha, compadre forrozê Vem nessa forró, com ela aqui no meio Pega essa novinha, compadre forrozê Vem nessa forró, com ela aqui no meio Eu botei uma banda pra tocar forró Forró que é de macho, tá bota no gogó Eu botei uma banda pra tocar forró Forró que é de macho, forrói no gogó Pega essa menina, compadre forrozê Vem dessa forró, toma ela que comei, pega essa menina que o pai foi rosê Vem dessa forró, ela que comei, eu botei uma banda pra tocar forró Forró aqui é de macho, nós bota no gogó Eu botei uma banda pra tocar forró, forró aqui é de macho, nós bota no gogó História que é sucesso Eu botei uma banda pra tocar forró, forró aqui é de macho, nós bota no gogó Eu botei uma banda pra tocar forró, forró aqui é de macho, nós bota no gogó Pega essa menina que o pai foi rosê, vem dessa forró, toma ela que comei Pega essa novinha que o pai foi rosê, vem dessa forró, toma ela que comei Olha aqui, eu botei uma banda pra tocar forró, forró aqui é de macho, nós bota no gogó Eu vou ter uma banda pra drogar forró Forró que é de macho, não bota no gogó Pega essa menina, compadre forrosê Vem nessa forró, toma ela aqui no bem Vem nessa menina, compadre forrosê Vem nessa forró, toma ela aqui no bem Olha aqui, eu vou ter uma banda pra drogar forró Forró que é de macho, não bota no gogó Eu vou ter uma banda pra drogar forró Forró que é de macho, não bota no gogó Olha aqui, pega essa menina, compadre porrosê Vem nessa porró, toma ela aqui no meio Pega essa novinha, compadre porrosê Vem nessa porró, toma ela aqui no meio Pega essa menina, compadre porrosê Vem nessa porró, toma ela aqui no meio Eu botei uma banda pra tocar forró Forró que é de macho, forró é do gogó Eu botei uma banda pra tocar forró Isso aqui é forró Forró da Barça Ela queima o arroz, quebra o copo na pia Se joga no sofá, machuca o dedinho, a culpa ainda é minha Ela ronca demais, suja minhas camisas Dá até medo de olhar, quando ela está, naqueles dias É isso que eu falo pros outros, quando digo que o sistema é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É minha cuida, o mesmo pronto e acabou Forró da Barça Ela queima o arroz, quebra o copo na pia Se joga no sofá, machuca o dedinho, a culpa ainda é minha Ela ronca demais, suja minhas camisas Tá tem medo de olhar, onde ela está, naqueles dias É isso que eu falo pros outros, quando digo que o sistema é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É minha cuida, o mesmo pronto e acabou Pronto e acabou Cuida o mesmo Segura o bom Me dê, papai Olha o sucesso! Hoje ela sai de casa, só pensando em mexer, mexer Sem segundas intenções, sem nunca acenhar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura, cena proibida mantendo a postura Depois de meia-noite filme com censura Sensualidade cura Olha que a gata é uma loucura Vai cena proibida mantendo a postura Depois de meia-noite filme com censura Sensualidade cura E gosta de fazer um tá, tá Ficando e mostrando o poder desse bumbum Tá, tá, tá tudo Ficando e mostrando Amecindo o bumbum, amecindo o bumbum Faz um movimento no talento Amecindo o bumbum, amecindo o bumbum Faz um movimento no talento Hoje ela sai de casa, só pensando em mexer, mexer Sem segundas intenções, sem nunca acenhar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura, cena proibida mantendo a postura Depois de meia-noite filme com censura Sensualidade cura Olha que a gata é uma loucura É cena proibida mantendo a postura Depois de meia-noite filme com censura Sensualidade cura E gosta de fazer um tá, tá Ficando e mostrando o poder desse bumbum Tá, tá, tá tudo Ficando e mostrando Amecindo o bumbum, amecindo o bumbum Faz um movimento no talento Tato Amecindo o bumbum Amecindo o bumbum Faz um movimento no talento Amecindo o bumbum Ela é assim, quando quer vai até o fim Se ela quiser sair, deixe ela ir Não queira, decise o que ela vai vestir Salto alto, decote com sorte Tá pronta pra rebolar Tá pronta pra rebolar Tá pronta pra rebolar Ela é assim, quando quer vai até o fim Se ela quiser sair, deixe ela ir Não queira, decise o que ela vai vestir Salto alto, decote com sorte Tá pronta pra rebolar Tá pronta pra rebolar O rebolado dela é mais que sensual Não tá preocupada Não tá preocupado Isso é normal Isso é normal Segue seu instinto, sabe causar O rebolado dela é mais que sensual Não tá preocupada Isso é normal Segue seu instinto, sabe causar Tá pronta pra rebolar Se liga no meu swing E vem, vem balançar Juvenal, vem balançar Juvenal, vem balançar E a forró de vossa, bebê Oh, tá pronta pra rebolar Oh, tá pra rebolar Oh, tá pra rebolar E a forró de vossa, bebê Vou fazer amor com ela, na boca da minha mulher Eu sei que eu não falo nada, e hoje vai rolar a pinga Quando eu chegar em casa, chegando em casa eu chamo ela de benzinho Ela vem me dar carinho e depois vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela Vai forrosa Isso aqui é forró Bora balançar meu forró, devassa E ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, ó, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não falo nada E hoje vai rolar a pinga E quando eu chegar em casa, chegando em casa eu chamo ela de benzinho E quando ela vem me dar carinho e depois vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo dela Ela não larga eu, e eu não largo dela E quando chega lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela Meu parceiro é recê-publicidade Quando eu passei de rua, lá no bando E quando chega lá em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, ó, eu vou fazer amor com ela Eita, corrazão! Jumplei o nome dele! Joderia do Ivaldo! Dançar, ó, mina louca Tu quer beijar na boca Tu dança, empina, desce, parecia, enroca, roxa A sala do naná Pra você se apaixonar Agora nova dança Vem aqui, vem encaixar Só quero a em você Só quero a em você Em você Só quero amar em você, só quero amar em você Amar você Dançaram mina louca, tu quer beijar a boca O danço final desce, vai nascendo até o chão Na dança do naná, pra você se apaixonar Agora nova dança, vem aqui, vem encaixar Só quero amar em você, amar em você Só quero amar em você, só quero amar em você Só quero amar em você, só quero amar em você Só quero amar em você, só quero amar em você Amar você E a porra é vassa, bebê Se liga no swing Vou voltar atrás de novo, tentar recuperar o amor que eu perdi Todo sacrifício é pouco, quero provar, finalmente eu aprendi A balada nunca foi remédio pra saudade, percebi depois que eu perdi você Tô sentindo falta de umas gatos da cidade Eu usando sua camisa lá no seu AP Ô neguinho, deixa eu te beijar de novo Ô neguinho, volta que o amor vai ser em dobro Tô arrependida do que fiz, deixa eu te fazer feliz Ô neguinho, deixa eu te beijar de novo Ô neguinho, volta que o amor vai ser em dobro Tô arrependida do que fiz, deixa eu te fazer feliz Vou voltar atrás de novo, tentar recuperar o amor que eu perdi Todo sacrifício é pouco, quero provar, finalmente eu aprendi A balada nunca foi remédio pra saudade, percebi depois que eu perdi você Tô sentindo falta de umas gatos da cidade Eu usando sua camisa lá no seu AP Ô neguinho, deixa eu te beijar de novo Ô neguinho, volta que o amor vai ser em dobro Tô arrependida do que fiz, deixa eu te fazer feliz Ô neguinho, deixa eu te beijar de novo Ô neguinho, volta que o amor vai ser em dobro Tô arrependida do que fiz, deixa eu te fazer feliz Vem com Belzinha, isso é forró da é varsa, bebê Se liga no swing, vem! Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar, que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, cê tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera só um pouco e tu vai ver Ô amor, eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sem jogar Eu nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Ô amor, eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sem jogar Eu nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar, que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, cê tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera só um pouco e tu vai ver Ô amor, eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sem jogar Eu nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Ô amor, eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sem jogar Eu nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Pache Cacetez Olha o sucesso E a porra da massa, bebê Dá pra você complexões Eu já entendi o seu recado Mas uma vez eu fui ousada Da sua parte nunca teve amor Ele acordar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento e a gente acabou Vai doer, vai Vai passar, vai Não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando o seu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pra um motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando o seu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pra um motel Nós também pra namorar É a pela Pode me bloquear Eu já entendi o seu recado Mas uma vez eu fui ousada Da sua parte nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz Assim que vença alguma cicatriz Eu só lamento e a gente acabou Vai doer, vai Vai passar, vai Não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando o seu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pra um motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando o seu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pra um motel Mas também pra namorar E a pela Pode me bloquear Olha o swing Vai, Lousa, meu parceiro, Joel Produções Olha o sucesso Que já estourou É o Zipo, rola e abraça Vai, Junio Play Essa mina é um tesouro Um bom de ouro Dezoito quilates de bunda Ela tem Sabe que é estouro Seu pés pega fogo Que bate, que brilha Se joga também Ai, ostentando Toda essa riqueza Joga na malícia Joga com delicadeza Sente o movimento Tá devagar Prepara, menina Tua hora de brilhar Ela bate o bumbum Pro bumbum Quando o bumbum bater Ela bate o bumbum Pro bumbum Quando o bumbum bater Pro bumbum Bumbum, 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 bumbum Quando o bumbum bater Pro bumbum, 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 bumbum Quando o bumbum bater Pro bumbum Olha o swing Ele na pegada na telzinha Essa mina é um tesouro Um bom de ouro Dezoito quilates de bunda Ela tem Sabe que é estouro Seu pés pega fogo Que bate, que brilha Se joga também Ai, ostentando Toda essa riqueza Joga na malícia Joga com delicadeza Sente o movimento Tá devagar Prepara, menina Tua hora de brilhar Ela bate o bumbum Pro bumbum Quando o bumbum bater Pro bumbum Ela bate o bumbum Pro bumbum Quando o bumbum bater Pro bumbum Bumbum, 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 bumbum Quando o bumbum bater Pro bumbum Bumbum, bumbum, bumbum Quando o bumbum bater Pro bumbum Bumbum, 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 bumbum Alô, minha tutonha forrozê Tô chegando aí O meu forro da vassal E ela só quer encontrar O coração partindo E também já tenha sofrido Por amor Vou oferecer o que restou Do meu peito pra ela Juntar a minha tampa Com a panela dela Misturar a nossa vida E tem mais sabor Olha que eu tenho Um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí Ou você venha aqui buscar Te prometo não Te prometo é nada O que adianta É tirar a casa Tu me dá roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento Do dedinho Juntar o seu bidinho Com o meu bidinho Aí fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, sei lá, com o B Vamos fazer o juramento Do dedinho Juntar o seu bidinho Com o meu bidinho Aí fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, sei lá, com o B O meu paredão Livre a pancadão Toca aí meu DJ Paulinho Gabi Arra Se gruba Mas ela só quer encontrar O coração partir Porque também já tenha Sofrido por amor Vou oferecer o que restou Do meu peito pra ela Juntar a minha tampa Com a panela dela Misturar a nossa vida E ter mais sabor Olha que eu tenho Um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí Ou você venha aqui buscar Te prometo não Te prometo é nada Nunca adianta Te dar rapa Comer da roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento Do dedinho Juntar o seu bidinho Com o meu bidinho Aí fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, sei lá, com o B Vamos fazer o juramento Do dedinho Juntar o seu bidinho Com o meu bidinho Aí fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, sei lá, com o B É forrosa, é vossa Vai forrosa Vai forrosa Julio Play Forroda é massa O nosso bidinho O nosso bidinho já deixou de encaixar nos tempos Tô percebendo que na cama não tem sentimento Em um minuto eu passei a me entregar bem mais que você A minha parte eu fiz Você nem quis saber Eu vou sentir saudade Tento esquecer Pois você não sabe o que é amor E nem tenta aprender Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo Mas me deu as costas Ainda te amo Mas tô indo embora Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo Mas me deu as costas Ainda te amo Mas tô indo embora A minha parte eu fiz Você nem quis saber Eu vou sentir saudade Tento esquecer Pois você não sabe o que é amor Nem tenta aprender Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo Mas me deu as costas Ainda te amo Mas tô indo embora Sei que vai fazer falta Mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo Mas me deu as costas Ainda te amo Mas tô indo embora A minha parte eu fiz Você nem quis saber Eu vou sentir saudade Deve esquecer Pois você não sabe o que é amor Nem tenta aprender Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo Mas me deu as costas Ainda te amo Mas tô indo embora Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo Mas me deu as costas Ainda te amo Mas tô indo embora Eita porrozão E é porra levar sal vivo Se prepara coleguinha que vai começar A roda é baixa acabou de chegar A noite inteira tem que fizeram se parar Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo No salão Não vinha pra parar de botar pressão Não vinha tô chegando com falta de emoção Essa nova dança Essa nova dança do bumbum no chão Chama a galera aí com o meio do salão Chama a galera aí com o meio do salão Não vinha pra parar de botar pressão Não vinha tô chegando com falta de emoção Essa nova dança do bumbum no chão E toca o bumbum no chão E toca o bumbum no chão Daí uns subvocações A lozão e o entorno moral Se prepara coleguinha que vai começar A hora é baça acabou de chegar A noite inteira tem que ter o separar Venha comigo, vem comigo deixar Se prepara coleguinha que vai começar A hora é baça acabou de chegar A noite inteira tem que ter o separar Venha comigo, vem comigo deixar Já uma galera aqui com meio alcançalão Já vinha preparada e botar pressão Já vinha ter chegado com toda emoção Essa nova dança do meu bombô no chão Já uma galera aqui com meio alcançalão Vinha preparada e botar pressão A hora é ter chegado com toda emoção Essa nova dança do meu bombô no chão E taca o bombô no chão Tchau, 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 tchau 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 E taca o bombô no chão E essa vai pros apaixonados Forró da Barça Lá vai minha saudade, em viros da noite Pra ver se a vontade de te ver Só omitir uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo a sua de chaqueca Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha A compra enchendo, os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra me beber Se não eu vou te beber Nessa faça que eu tô, não dá Só você pra me salvar Não fala não pra me beber Se não eu vou te beber Fala que ainda sou o seu amor Ó meu parceiro, me ajuda por favor Ó bebê, sinto falta de te ter aqui Tô sentando, ficando, beijando Essa boca que é só sua Igual você não encontro Nem na lua Estafado chegou pra ajudar o Beto e Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra me beber Se não eu vou te beber Nessa faça que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra me beber Se não eu vou te beber Se não eu vou te beber Fala que ainda sou o seu amor Ó meu parceiro, me ajuda por favor Saudade, bebê do tanone Pra ver se há vontade de te ver Só medir uma vez Da minha cabeça Eu já tô vendo a chuva de chaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A conta enchendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra me beber Se não eu vou te beber Nessa faça que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra me beber Se não eu vou te beber Fala que ainda sou o seu amor Ó meu parceiro, me ajuda por favor Ó bebê, sinto falta de te ter aqui Tô sentando, ficando Beijando essa boca que é só sua Igual você, idone, quando der na lua Safado chegou pra ajudar o Beto e Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra me beber Se não eu vou te beber Nessa faça que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra me beber Se não eu vou te beber Fala que ainda sou o seu amor Ó meu amor, me socorre por favor Forró da faça Apaixonando os corações E esse meu forró da faça Alô Zão Gilmar, aquele abraço Eu vou sair com as amigas Pra curtir pra roda em nós Já uma desafio no grum Hoje vai ser bom demais Já marquei com aquele pó Ele é lindo de morrer Ele tá me dando mole Eu vou cortar ele pra morrer Já botei aquele sal O cabelo é maquiagem Ó meu bicho do cozinho Vai começar a sacanagem Vem, vem, vem Vai começar a sacanagem Vem, vem, vem Vai começar a sacanagem Vem, vem, vem Vai começar a sacanagem Vai começar a sacanagem Vai lá Zão Francisco Do bom gosto Aquele abraço E é forró da faça Na pressão Eu vou sair com as amigas Pra curtir pra roda em nós Já uma desafio no grum Hoje vai ser bom demais Já marquei com aquele pó Ele é lindo de morrer Ele tá me dando mole Eu vou cortar ele pra morrer Já botei aquele sal O cabelo é maquiagem Ó meu bicho do cozinho Vai começar a sacanagem Vem, vem, vem Vai começar a sacanagem Vai começar a sacanagem Vem, vem, vem Vai começar a sacanagem Vem, vem Vai começar a sacanagem Vem, vem, vem Vai, vai começar a sacanagem Vem, vem, vem Abraço Só daqui a nós Forró da faça Na pressão Forró da faça Eu sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijando seu pescoço devagar Garanto que tua perna fica bamba quando eu terminar novinha Novinha, deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha, só minha Eu sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijar seu pescoço devagar Garanto que tua perna fica bamba quando eu terminar novinha Novinha, deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha, só minha Olha o sucesso Coladinho Arroz, arroz Me beijo ardente como o sol Teu abraço quente sobre o sol O tempo aqui não passa sem você O seu que gostar te quero Quando eu te encontrar só quero Fazer a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sentir ao meio Sinto amor como você E o resto só o tempo vai ser O nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você é nota 10, eu tô igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você Nosso amor que é de bis Planta morre sem raiz Bom mesmo é amar e ser feliz Coladinho Arroz Vez a vez como o sol Teu abraço quente sobre o sol O tempo é que não passa sem você Hoje o que custar te quero Quando te encontrar eu só quero Nas a vida inteira pra te amar Quando a vida me levar eu vou Quero sempre ter você amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me der Sinto amor como você E o resto só o tempo vai ser Nosso chamega é bom demais Adoro amor, a gente faz com você especial A boa vira carnaval Com você a nota 10, eu tenho igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você Nosso amor pede bis Nada morre sem raiz Bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamega é bom demais Adoro amor, a gente faz com você especial A boa vira carnaval Com você a nota 10, eu tenho igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você Nosso amor pede bis Nada morre sem raiz Bom mesmo é amar e ser feliz Com o ladinho E a melzinha embora Passa Super não cedeis Arroz, arroz Arroz, arroz Em frente ao espelho Eu me saí com uma forma discreta de dizer Quando eu soube sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existiram ou não Mas se tornaram assim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu corro atrás E a melzinha embora Rodebaça Em frente ao espelho Eu me saí Com uma forma discreta de dizer Quando eu soube sua timidez Não vou ser tão discreta com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existiram ou não Mas se tornaram assim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu corro atrás Colatinho, arroz, arroz Tudo parecia, mas não era o meu pai Tudo era um sonho Tudo era real Quando eu toco os seus lábios Gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar O meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda ciderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda ciderela Coladinho, arroz Vem com a belzinha do forró de passar Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo é real Quando eu toco os seus lábios, giro o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Você existe, eu vou me entregar Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda ciderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda ciderela A minha linda ciderela Coladinho, arroz, arroz Eita meu parceiro Só vai dar bem Lá vai minha saudade Em ver os Danone Pra ver se a vontade de te ver Some de uma linda ciderela Só medir uma luz na minha cabeça Eu já tô vendo a sua de xaqueca Lá vai meu arroz Perdendo a vergonha A conta enchendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro Se não eu morro Te beber Nessa faça que eu tô Não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro Te beber Fala que ainda sou o seu amor Ó meu parceiro Me ajuda por favor Ó bebê Sinto falta de te ter aqui Foi sentando Quicando Beijando Essa boca Que é só sua Igual você Eu não encontro Nem na lua Essa falta Eu chego pra ajudar O Beto e Ronaldo Ajude o coração Desse pobre Coitado Não fala não Pra mim, bebê Se não eu morro Te beber Nessa faça que eu tô Não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro Te beber Fala que ainda sou o seu amor Ó meu parceiro Me ajuda por favor Alô! Meu parceiro R.C. Publicidades Meu parceiro R.C. R.C. Lá vai minha saudade E vir os Danone Pra ver se a vontade De te ver Sobe de uma vez Da minha cabeça Eu já tô vendo A surra de chaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A cor tá enchendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo De me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro Te beber Essa faça que eu tô Não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro Te beber Fala que ainda sou o seu amor Oh, meu parceiro Oh, meu parceiro Me ajuda por favor Oh, bebê Sinto falta de te ter aqui Foi sentando Quicando Beijando Essa boca Que é só sua Igual você Eu não encontro Nem na lua Safadão Safadão chegou Pra ajudar o Beto e o Ronaldo A ter de coração Desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro Se não eu morro Te beber Nessa faça que eu tô Não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro Te beber Fala que ainda sou o seu amor Me ajuda por favor Alô, Gasson Traz umas garrafas e volte aqui do lado Que hoje eu vou beber dobrado Que hoje eu vou beber dobrado Eu tô pagando os meus pecados Roladinho, arroz, arroz Olha eu aqui de novo Gritando fala com você O seu telefone chama Que você não me atender É um dia de mim, de um dia Que é maltratar, me maltrata Pra aliviar meus sofrimentos Eu vou empiar na cachaça Alô, Gasson Traz umas garrafas e volte aqui do lado Que hoje eu vou beber dobrado Que hoje eu vou beber dobrado Alô, Gasson Traz umas garrafas e volte aqui do lado Que hoje eu vou beber dobrado Que hoje eu vou beber dobrado Eu tô pagando os meus pecados Olha eu aqui de novo Tentando falar com você O seu telefone chama Que você não me atender Que você não me atender Quer judiar de mim, judia Quer maltratar, me maltrata Pra aliviar meu sofrimento Eu vou empiar na cachaça Alô, Gasson Traz umas garrafas e volte aqui do lado Que hoje eu vou beber dobrado Que hoje eu vou beber dobrado Alô, Gasson Traz umas garrafas e volte aqui do lado Que hoje eu vou beber dobrado Que hoje eu vou beber dobrado Eu tô pagando os meus pecados Arroz, arroz, arroz Eu já estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas no seu fecheio Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Amigas e balada, tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você não vai ser Senti algo muito lindo Deixou comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas me arrancou o teu sorriso É amor, não sei Mas me levou um paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor Se tudo isso vai durar Eu não sei Com toda a minha vida Com toda a minha vida por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo O vento que te trouxe Amar, vou te beijar Amar, vou te beijar Fazer amor